oi pessoal tudo bem com vocês gente tô começando mais um ver daqui no canal com o meu pai e o ricky também aqui tá aqui e aí galerinha nossa que branca estamos indo para itupéu porque a gente vai fazer uns vídeos muito legais lá e eu vou fazer tipo um making of meio um vlog é desse dia também eu vou mostrar pra vocês como está a situação do tempo e como que é a estrada vocês conhecem acompanhe esse dia aqui em muito especial deixa muito like e vamos começar mas tem mato assim mato 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 aí você olha pro céu tá bem nubladão mas só tem mato também ó mato 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 pedágio mato carro mato 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 aí aí você olha pra cima tudo blado não tem umas partes ali que tá bem azulzinho tá bonitinho mato 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 é isso que é uma estrada gente entendeu você entendeu o que que é uma estrada ai que mato 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 chão placa e tento cidade muito bem cara você aprendeu muito bem hoje vamos comer paramos aqui para comer antes de chegar lá para fazer as coisas que a gente tem que fazer né o meu amigo está aqui e não quer sentar do meu lado senta do meu lado as pessoas querem te ver ele está com vergonha a surpresa vou te mostrar a danai tá aparecendo olha esse homem aqui é muito bonito mano eu tenho um grilo eu tô meio de medo daquele legal tamanho do grilo parça e não vai que tá do lado de fora olha olha eu vou comer minha coxinha e guaraná gente estou comendo porque eu só como nessa vida mas chegamos é um terrenão para que a gente tá aqui no campo vem aqui meu amigo e essa chuteira aqui que é melhor nossa eu tive que trocar de roupa porque tá muito quente mas vocês não tem noção tá muito quente apesar de estar meio nubladinho tá muito quente aqui fez muito calor vamos começar a gravar o primeiro vídeo tá vendo aqui tem uma coca cola ali tem vários parados no campo ali eu falei tipo uma corrida com um caindo de controle remoto vai ser muito doido e meu pai vai gravar um pouquinho pra vocês mas depois vocês entram no canal do rick porque ela vai estar o vídeo lá tá bom vamos começar que eu tô correi muito já é que os carrinhos é tá preparado para perder mentira eu controlo o carrinho desde sempre acho que os carrinhos aí no porta-melas tá aí ó o tamanho olha aqui eu mostro você viu é o meu é o branco é o meu é o branco é então é esse eu acho que o meu é o branco deixa eu já começar a pilotar caraca mano traz ele pra cá traz ele pra cá nossa é muito louco velho faz mal tempo eu não piloto esse carrinho gente vamos começar a gente vai fazer com dois carrinhos só que um resolveu funcionar o outro morreu e aí a gente vai ver quem vai melhor olha os carrinhos ali eu tô pronto já meu carrinho o que esse menino fez com o meu carrinho vocês vão ver eu vou mostrar mas não vou falar como onde nem porque isso aconteceu só pra vocês ficarem com curiosidade né e abre aqui as caixas pra mim tá tudo aqui já só que foi só pra mostrar aqui olha essa roda meu tá toda bugada ó soltou aqui ó mas é que ligava com uma parte aqui dele soltou tô muito bugado eu não sei o que aconteceu né rick mas foi o doutor quebra tudo que fez isso agora a gente vai gravar um foguetão vamos fazer um foguetão tudo no canal do rico ai tá preparado para fazer o foguetão amigo você me ignorou vai 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 pode vem marcos lá vem o marcos testando o marco da nossa oveline É isso aí, vem, dá uma ralda, tá bom? Tá cantando as carinhas, Arx! Vitória! Viralividade! É isso, é isso, é isso! É isso, é isso, é isso! Gente, olha só como é que ficou meu cabelo, tá duro que nem sei lá o que, tá muito duro! E é isso aí, a gente tá saindo agora do condomínio, a gente vai voltar pra casa, vai demorar porque hoje vai estar muito trânsito, vai estar muito trânsito! Então é isso aí, se você gostou desse making of, meu vlog, deixa seu like! Se vocês quiserem ver os outros vídeos, vários foguetes que a gente fez, competição de carrinho, meu, vai estar no canal do Rick, também vai estar no meu aviso quando eu sair pra vocês nas redes sociais, tá bom? E é isso aí, gente! Se inscreva aqui no canal pra não perder mais o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal do Rick, que é Rick Santina, pra não perder esses foguetões que a gente fez, tá bom? É isso aí, beijos e até o próximo vídeo! Tchau!